Fala galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Silvinho, do canal Silveira CX. E como vocês viram aí na capa do vídeo, como eu ganhei 400 dólares com 1.000 inscritos. Mas antes, pessoal, quero agradecer a você que já é inscrito no meu canal. Por estar aqui sempre com a gente, assistindo nossos vídeos, nossos tutoriais. E quero lembrar você que tá aí, que é o de paraquedas, que é o de paraquedas, que é o de inscrito. Já aproveita aí pra se inscrever aí abaixo, ativar o sino de notificação e deixar aquele like aí pra fortalecer o canal, beleza? Bem, pessoal, hoje eu vou falar um pouco de como eu comecei meu canal. O meu canal eu comecei no dia 10 de abril de 2018. Tive que fazer alguns trabalhos nele, que é colocar a capa de apresentação do canal, foto de perfil e começar a postar conteúdo pro canal. No início, o canal era apenas de motovlog, né? De passeios na minha cidade e também na zona rural, aí no período de semana santa, de feriado. E depois, pessoal, eu dei uma paradinha, né? Mais ou menos seis meses, devido a outros assuntos que eu estava resolvendo. E não estava postando mais no canal. Porém, um dia, eu observei que alguns vídeos que eu tinha postado estavam crescendo bastante. Daí, então, eu decidi retomar o canal, né? Fazendo novos vídeos. Inclusive, agora não é só motovlog, né, pessoal? Tem também tutoriais, algum tipo de tela colorida aí pra vários tipos de espectadores. E logo após a retomada desse canal, né, desses seis meses que eu passei parado, né, eu voltei e comecei a postar, né, vídeos, né, regularmente, né, toda semana. Porque já tinha um público bem significante. Porém, não tinha batido ainda, né, a meta de mil inscritos, né? Que a gente sabe que essa nova regra do YouTube, né, é necessário ter mil inscritos e quatro mil horas assistidas aí no canal. E, assim, não foi uma meta fácil, né, pro canal. Porém, eu fui bem persistente, né, fui batendo o mesmo aí na tecla até dar certo, né, gente. Postando vídeo, compartilhando nos grupos. E, graças a Deus, no dia 13 de abril de 2020, recebi um e-mail do YouTube, né, dizendo que meu canal estava qualificado e iria para análise. E essa análise, pessoal, demora na média de 30 dias, né? Prazo de um mês aí, é pro YouTube te dar a resposta se foi aprovado ou não. Então, pessoal, logo após os 30 dias, né, recebi a notícia do YouTube que meu canal tinha sido aprovado, né, no parceiros, né, de monetização. E daí, então, fiquei muito feliz, muito animado. É... E logo, logo, gente, após, acho que uns 20 dias, né, já bati... 20 dias não, na verdade, 10 dias, já bati uns 10 dólares, né? E daí, então, recebi um e-mail do Google Adsense dizendo que minha cartinha já tinha sido enviada, né, pro meu endereço. Porém, pessoal, é... Passou muitos dias, né, porque quando foi enviada minha cartinha pro meu endereço, foi no período da pandemia, né, ela estava no auge. E aí, é... Demorou mais ou menos 90 dias, né, pra chegar essa carta, no período de 3 meses. É... E o prazo lá que o Adsense, é... Diz que é pra chegar a carta é de 2 a 4 semanas, né? E o meu demorou esses 90 dias, são 3 meses. Inclusive, pessoal, vai estar aqui no card acima, né, Eu ensinando como cadastrar as informações fiscais, né, que o Adsense pede pra poder liberar o seu pagamento, tá bom? Se você não fizer essa... Não cadastrar essa informação, seu pagamento vai ficar retido, tá bom? Então, vai estar aqui no card ensinando como fazer esse cadastro aí das informações fiscais, né? Que ele vai perguntar se você é cidadão americano, se você possui empresa ou funcionários lá nos Estados Unidos e outras coisas mais. Enfim, pessoal, agora eu vou estar compartilhando com vocês aí a minha tela, né, do YouTube Studio, né, Que é o aplicativo aí de criadores de conteúdo do YouTube, pra acompanhar os inscritos, né, os ganhos, né, as visualizações, A taxa de cliques, né, por cards, enfim. É... Já aqui no meu aplicativo, né, vocês podem ver aqui em cima, ó, É 1.427 inscritos, né, aí eu vou clicar na opção ver mais, Em seguida eu vou clicar aqui em receita, né, Vocês observam aí que no período de 28 dias, né, eu obtive 138 dólares, E vou clicar aí em cima, né, desse valor, vou mostrar pra vocês todo o período aí, ó, É, todo o período, né, gente, que é 90 e poucos dias. Aí, pessoal, na realidade deu mais de 400 dólares, né, Deu 437 dólares e alguns centavos. Então, esse foi todo o meu ganho aí do canal, né. Então, gente, só uma observação. É... O que importa pro YouTube é o número de visualizações em cada vídeo, né, Porque quanto mais visualizações você tiver, mais dinheiro você vai ganhar, né. Claro que o número de inscritos também é importante pro canal, Porque quanto mais inscritos tiver, né, vai poder, é, dar like, né, Comentar, compartilhar com outras pessoas, né, Mas o que mais importa mesmo é o número de visualizações, né. Tive sorte aí nos vídeos, né, que foram bem visualizados, né, Tem um vídeo que chegou a quase um milhão e meio de visualizações, né, mais ou menos. E pra mim foi muito bacana porque esse vídeo me rendeu bastante, gente, né. Eu vou deixar aqui o cardzinho pra você, né, mostrando o vídeo. Um vídeozinho simples, né, que tem sido muito útil aí pra quem trabalha com TikTok, Pra quem grava pro YouTube, pro Facebook, pra qualquer tipo de rede social, né. E outras utilidades também, vocês podem ver nos comentários. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi basicamente esse, né. É possível sim você ganhar, né, muitos dólares aí com poucos inscritos. Basta ter bastante visualizações no canal, tá bom? Então compartilha esse vídeo aí pra mais pessoas, né, que estão aí desanimadas, pensando em desistir, né, Porque é possível sim, gente. Compartilhem, né, é, coloquem thumbnail no canal, que é aquela miniatura personalizada, né, Bote nome bacana no canal. As tags também, gente, é muito importante aí pro canal, viu. Então coloquem tags chaves, né, que são palavras realmente chaves, Que vem destacar seu conteúdo, né, pra ficar nas primeiras páginas aí do YouTube. Então isso é muito importante, viu. E lembre também, pessoal, de postar vídeos regularmente aí no seu canal, Para que o seu público não venha ficar na mão, né, não venha ficar jogado, digamos assim. Então, basicamente isso, tá, no próximo vídeo aí tem mais novidade pra você. Já aproveita, ó, para deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino de notificações. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.